Olá, eu sou Beto Feitosa, sou jornalista, estou aqui para mais um bate-papo na sala. E hoje a gente vai conversar com um artista incrível, um cantor que eu gosto muito, Almério. Quem já conhece sabe do que eu estou falando. Quem não conhece vai ter a chance agora de conhecer um dos artistas mais incríveis dessa geração nova. Almério, muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo. Beto Feitosa, estou muito feliz de estar aqui no bate-papo na sala para falar sobre música, sobre arte, os estágios da minha carreira, né? Vamos nessa. Almério está lançando um DVD com registro do show de um disco chamado Desempena, gravado em 2017. No disco você já vê que é um cantor de um vigor incrível. No palco ele falta voar, se é que não voa. Almério, o que você prefere? Estúdio ou palco? Olha, Beto, eu sou o cantor do palco. Eu gosto do contato com o público. Eu gosto de cantar ao vivo. Tanto é que eu já tenho dois discos ao vivo. Porque vem das minhas vivências de cantor de bar, né? Minha escola foi à noite, né? Cantei em becos, feiras, bares, casamentos. Onde eu vivi cantando na noite em Caruaru. Então, eu aprendi muito a lidar com o público nessa vida de cantar em barzinho. Aprendi muito a visitar o repertório da MPB e a me revisitar. Então, é isso. O palco me cedou. Hoje é o lugar que eu mais me sinto seguro no mundo. É no palco. O DVD de Almério foi gravado num templo da música, num teatro histórico. No Teatro Santa Isabel, que fica no Recife. Almério, como é que foi registrar esse DVD nesse palco tão importante que já passou tanta gente incrível? O Teatro de Santa Isabel é um santuário sagrado, né? Onde passaram artistas que eu admiro, onde passaram artistas que revolucionaram a música em Pernambuco. E eu me sinto nessa doce responsabilidade de levar minha música também pra esse santuário. Gravar o DVD lá, o Desempena Vivo, que também se deixou atravessar por vários outros lugares, com um turnê em Portugal, e levar ele pra esse lugar que também foi estreia do meu disco Desempena. Um teatro lotado, cantando as minhas canções. Foi uma experiência única, mágica, que entra nesse jogo de sedução meu, do público. E que realmente é um lugar que faz a diferença pra um artista, sabe? É um lugar que eleva o seu trabalho pra um lugar mais especial. Quem é esse rapaz que tanto androginiza? Que tanto me convida pra carnavalizar? Que tanto se requebra do céu de um salto alto? E usa anéis e plumas pra lantejolizar? Que a cena em bota beijos pra todos seus amores? E vive sempre a cores pra escandalizar? A minha mãe falou que era um tipo perigoso Que vive sorridente fazendo quá, quá, quá O meu pai me contou que um dia eu vi o cara No cabaré da zona dançando tchá, tchá, tchá Seus trabalhos a gente percebe que são muito bem amarrados. Eu queria saber como é que é o processo, como é que você começa a formatar um trabalho novo. Esse processo de inspiração, esse processo de conceito, passa primeiro por mim, né? Passa primeiro, eu vi sempre essa inspiração E depois concevo essa inspiração Amadureço essa inspiração dentro de mim Pra virar disco, pra virar show Vai passar por outras pessoas, que é o diretor artístico, o diretor musical Num processo de um disco, de um repertório de disco Uma música pode anular a outra Então tem que ter toda essa preocupação Pra essa história ser contada com muito respeito Passando por esses processos Eu descobri que a ordem do disco é algo muito primordial Num disco e num show A ordem do disco, se ela não for bem feita Pode afetar o disco e pode afetar o show Por isso que é preciso, cabeças pensando junto Pra que realmente venha um trabalho de qualidade Mas é uma máquina, a máquina da inspiração É a máquina do conceito São máquinas também muito... São mecanismos muito importantes Pra uma obra nascer bonita, bem cuidada Pernambuco é um estado que sempre mostrou pro país artistas incríveis A lista não tem fim Mais de uns tempos pra cá tem surgido uma turma nova muito legal Da qual Amério faz parte Amério, eu queria que você comentasse sobre essa turma E queria saber como é que você se insere nessa cena Olha, essa movimentação toda da qual eu faço parte hoje Que é só um recorte de toda uma cena que existe em Pernambuco É uma cena muito potente, muito latente, né, Pernambuco? E desse recorte que eu faço parte É um recorte que me impulsiona muito Porque é uma troca, sabe? É o exercício de observar a outra artista O outro artista A outra compositora O outro compositor É muito sadio Porque quando você observa Se debruça sobre a arte do outro Você tá aprendendo muito mais Do que o contrário Do que quando você é observado Então A gente faz essa ponte Entre as cidades do interior do Pernambuco As artistas do interior do Pernambuco Com as daqui do centro Com eu vim do interior, sabe? Então fazer esse Posso chamar de um mapeamento Um mapeamento do coração, assim E se identificando com essas artistas todas E fazer com que essa movimentação Seja orgânica Seja verdadeira Porque é isso que a gente é A gente se encontra Se reúne Se debruça Um é sobre as outras pessoas Um é sobre as outras artistas É isso que faz dessa movimentação Ser uma movimentação Verdadeira Honesta E E E E E ser Reverbo Como a música surgiu na sua vida? O processo da música na minha vida Sempre foi muito natural Porque Qualquer atividade que eu fizesse Desde a infância Qualquer atividade corriqueira Sempre 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 permeava Sempre ouvia música É Desde 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 o que eu ouço Aos sons da natureza Eu Eu interpreto isso como música Desde aí Pra beira do rio Quando eu era pequeno Na Na cheia do rio Una Que ficava perto da minha casa Eu ia ver a cheia Eu ia cantar rolando Então era muito natural Com o passar do tempo Eu fui tendo insights Sobre Clarividentes Pra mim Sobre Quais Quais os percursos Que eu deveria Por onde eu devia ir Seguir E sempre deu em música Sempre quando eu me deparei Com Com três caminhos Sempre O que eu escolhia Dava em música Então assim É Eu Vejo O meu trabalho O meu ofício Como missão mesmo Música Para a minha missão É É o respirar Ando sob os seus pés Vejo você Por onde você vai Leva 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 Tanto De mim Não tenho Pressa De mim Posso Te imaginar Amor Quando aprende A voar Refloresta Coração Almério Almério Muito obrigado Por esse papo Ter tirado esse tempo Para conversar com a gente Espero que o nosso próximo encontro Seja num teatro Com você no palco Quero te ver muito ainda no palco E para quem ficou com a gente até aqui Almério gravou três músicas Para a gente conhecer um pouquinho mais Vamos curtir? Ando sob os seus pés Posso lhe ver daqui Por onde você vai Leva Leva tanto De mim Não tenho Pressa Não Posso te imaginar Amor Quando aprende a voar Refloresta Coração Nosso encontro é Sopro de vento Filho do tempo Possível de paixão Nosso encontro é Sopro de vento Filho do tempo Possível de paixão Nosso encontro é Sopro de vento Filho do tempo Possível de paixão Nosso encontro é Sopro de vento Filho do tempo Possível de paixão Vezes longe de você Acredite ou não Ninguém pode mesmo ver O amor é assim Fecha os olhos Pra lembrar Como grave Vibra o coração Dança como o vento Sinta essa canção É só música É só música Meu bem É só música É só música Meu bem É só música É só música Meu bem É só música Não me esqueço de você Não guarde rancor Por favor, tente entender Não me leve a mal, amor Madrugada já raiou Madrugada já raiou Me perdi quando a música tocou Pelo sursão Ora se passou É só música É só música Meu bem É só música É só música Meu bem É só música 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 Meu bem Tem uma noite chegando na janela Porque você não deixa tudo e vem me ver Deixe as urgências e as zorras da internet Deixa essa agenda, o orgulho, o ofício, o rolê Não deixe que eu vire um meme Da saudade Na madrugada desse hospício sem você Seja uma surpresa boa Venha me ver pra crer E fica comigo Noites inteiras Fica inteiro Noites comigo Fica bandido inteiro Sem paradeiro Fica comigo Noites inteiras Fica inteiro Noites comigo Não deixe que eu termine essa canção Antes de você Não deixe que eu termine essa canção Antes de você Olha, não deixe que eu termine essa canção Antes de você Chegar Tem uma noite chegando na janela Porque você não deixa tudo e vem me ver Deixe as urgências e as zorras da internet Deixe essa agenda, o orgulho, o ofício, o rolê Não deixe que eu vire um meme da saudade Na madrugada desse hospício sem você Seja uma surpresa boa Venha me ver pra crer Fica comigo Noites inteiras Fica inteiro Noites comigo E fica bandido inteiro Sem paradeiro Fica comigo Noites inteiras Fica inteiro Noites comigo Não deixe que eu termine essa canção Tem uma noite chegando na janela Porque você não deixa tudo e vem me ver Deixe as urgência Deixe as urgências e as zorras da internet Deixe essa agenda, o orgulho, o ofício, o rolê Não deixe que eu vire um meme da saudade Na madrugada Na madrugada desse hospício sem você Seja uma surpresa boa Venha me ver Pra crer E fica comigo Noites inteiras Fica inteiro Noites comigo Fica bandido inteiro Sem paradeiro Fica com ele Fica comigo Noites inteiras Fica inteiro Noites comigo Não deixe que eu termine essa canção Antes de você Não deixe que eu termine essa canção Antes de você Não deixe que eu termine essa canção Antes de você Antes de você chegar